E se eu te disser que o Zoro foi o primeiro Mugiwara a despertar o haki do armamento antes mesmo do timeskip e do próprio Luffy, além de que ele sempre soube dominar a maldição das espadas em One Piece? Você acredita? Não? Então segue comigo que eu vou te mostrar todas as evoluções de poder do Zoro até as finais, então já deixa aquele like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito, eu sou o Lucas e você está no canal Histórias OP. Primeiras duas espadas. Quando criança, no dojo da vila Shimotsuki, o Zoro era um dos mais formidáveis alunos, capaz de disputar contra adultos e ainda vencer. Nesse momento, ele ainda não usava o estilo Santorio, mas sim o Nitorio, estilo duas espadas. Por mais que suas capacidades fossem acima do normal, ele sempre acabava perdendo para Kuina, a filha do mestre. Mesmo com duas espadas, algo que poderia dar vantagem a ele, nunca conseguiu vencer o estilo uma espada dela. Foi nessa época que ele acabou tendo o desejo de se tornar o maior espadachim do mundo e não perder para mais ninguém. Nesse momento, ele conheceu o Shimotsuki Kozaburu, o avô da Kuina e um antigo samurai de One. Enquanto treinava após ter perdido mais uma vez, ele acabou por ganhar dois novos power-ups. O primeiro deles foi duas espadas reais, para que ele pudesse treinar e evoluir mais rápido. E o segundo foi um ensinamento que viria a usar atualmente no topo do mundo da pirataria. Esse ensinamento era o seguinte. As espadas foram feitas para matar o maior número de pessoas possível. Elas têm sua própria personalidade e um espadachim deve dominar e fazer com que elas se submetam à sua vontade. Então não existe essa de espada amaldiçoada. Isso é só um termo usado pelos fracos ao se referirem a um meitor de grande qualidade. Uma grande lâmina consegue ver através do espadachim, e escolhe aquele mais apto a ela. Após treinar e evoluir, o Zot estava apto a desafiar a Kuina para mais um duelo. Um duelo de verdade com espadas reais. Mas acabou que ele foi derrotado mais uma vez, e essa foi sua derrota de número 2001. Mesmo assim, juntos eles prometem que vão chegar ao topo, e um dia, um deles vai se tornar o maior espadachim do mundo. Espada de grande grau Após sua promessa com a Kuina, uma grande felicidade acontece. Ela acaba morrendo. Com isso, o Zoro recebe mais um power up. Ele herda a espada dela como símbolo da promessa entre os dois. A promessa é que um dia ele se tornará o maior espadachim do mundo. E quando fizer isso, vai ser pelos dois, porque vai estar usando a espada dela. Esse aqui pode ser considerado mais um dos power ups do Zoro, porque ele foi de duas espadas normais, ou espadas quaisquer, para uma das 21 ou Asamono, a Wadoichi Mundi. Não só isso, mas pode ter sido por esse acontecimento que o Zoro passou a usar o estilo 3 espadas. O anime mostra que o Zoro já usava espadas de treinamento na buka, mas no mangá isso não é mostrado. Pode ser que o Zoro só tenha desenvolvido esse estilo 3 espadas para carregar a vontade da sua amiga junto da sua própria. E isso meio que completou o estilo do Zoro, passando de duas para três espadas. Após anos treinando e desenvolvendo seu novo estilo, ele estava pronto para buscar seu objetivo em derrotar o Mihawk se tornar o número 1 do mundo. Mas o que ele não contava era que sua jornada não seria fácil e que ele se perderia, nunca mais encontrando o caminho de volta para casa. Convicção extrema Após entrar para as Mugiwaras, o Zoro não esperava que logo no início da sua jornada iria encontrar o Mihawk, seu maior objetivo. Só que o resultado da batalha acabou não sendo esperado. Ele foi derrotado e ainda teve suas duas espadas dadas pelo Kozaburo destruídas. Não só isso, mas também ganhou sua cicatriz característica no peito, como símbolo da promessa entre ele e Mihawk, de que um dia eles se enfrentarão mais uma vez. Além de que ganha a convicção de que nunca mais pode perder até derrotar o Mihawk. Foi aqui que ele ganhou a disposição para ultrapassar todos os seus limites humanos e sempre vencer seus inimigos. Com isso, a gente sempre vai ver um Zoro capaz de ir até o limiar entre a vida e a morte para vencer seus inimigos no final. Ele se torna realmente um monstro em resistência e determinação. Duas novas espadas. Após isso, Zoro teve que adquirir novas espadas para voltar a usar o seu estilo Santorio de novo. Na loja de armas do Ipomatsu, ele acaba conseguindo a Sandaiketetsu, uma Wazamono, quando pôs a sua sorte contra a maldição da espada. Ou melhor, ele fez uso do que aprendeu com o Kozaburo, dominou a vontade da espada e fez com que ela se submetesse a ele. Como recompensa por ser um verdadeiro espadachim, ele ganhou a Yubashiri, uma Ryu Uazamono, como presente do dono da loja, que além de fazer com que o Zoro carregue essa espada, também faria ele carregar seus próprios sonhos. Com isso, o Zoro finalmente volta a ter o estilo Três Espadas, mas agora com espadas de qualidade que não se quebrariam tão facilmente como aconteceu com as duas primeiras, o que elevou em muito o seu nível de poder. Aqui do armamento. Em sua batalha contra o Mr. One das Bones, o Zoro teve que evoluir ainda mais para conseguir vencer essa batalha. Até aquele momento, ele tinha um inimigo impossível de ser vencido, a não ser que ele adquirisse o poder para cortar o aço. Em meio à batalha e o desespero para vencer, ele lembra de uma das lições que aprendeu na sua vila com seu mestre Koshiro, sobre um espadachim que ao mesmo tempo que não corta nada quando não quer cortar, pode cortar o aço com a mesma espada se tiver vontade. Ele aprendeu que a espada mais forte é aquela que pode proteger aquilo que se quer ser protegido e cortar aquilo que quer ser cortado. Mesmo assim, Zoro não entendia o que isso significava. Mas foi só quando ele estava em um estado entre a vida e a morte que foi entender o significado do ensinamento do seu mestre. Nesse estado, ele sentiu as coisas respirando como se fossem seres vivos. Era algo mais como um sopro, o sopro das pedras, do mar, da terra e até do aço. Com isso, ele soube que o não cortar nada significa ouvir o sopro das coisas, até mesmo do metal. Após isso, ele foi capaz de se tornar um espadachim que não corta nada se não quiser cortar, ao mesmo tempo que pode cortar qualquer coisa assim como desejar, inclusive o aço. Com isso, ele consegue vencer e adquire um novo poder. Poder esse que mais pra frente vai ser conhecido como Haki do Armamento. Sim, o Zoro foi o primeiro Mugiwara a usar esse poder até mesmo antes do Luffy. Pra gente ter certeza, é só comparar o ensinamento do mestre do Zoro sobre não cortar nada e o ensinamento do vovô Ryo ao ensinar o Haki do Armamento avançado ao Luffy. Basicamente, a mesma explicação sobre um espadachim não cortar nada e cortar tudo o que quiser. Essa é a base do Haki do Armamento. Além de que a única explicação pro Zoro atingir o corpo real do Dasbunis é ter usado o Haki do Armamento, mesmo que não seja aquele Haki negro visual que a gente conhece como Puka ou Endurecimento, mas sim só Imbuição, que é um Haki invisível mais que as pessoas conseguem usar. Ataques a longa distância Em Skype, o Zoro teve que lutar contra o Braham, um dos guerreiros de Xande. Nessa batalha, ele teve dificuldade porque seu inimigo era um lutador de longa distância que fazia diversas acrobacias e usava armas de laser. Além disso, o Zoro não conseguia acompanhar sua velocidade. Quando ele tentava atacar com seus golpes normais, o Braham sempre conseguia se esquivar facilmente. Aqui o Zoro estava em total desvantagem, então tomou vários tiros sem poder revidar, enquanto tentava ao máximo não tomar danos críticos. Mas foi só quando não tinha mais saída que o Zoro revelou seu novo poder. Seu inimigo usava pistolas pra lutar, então ele tinha que usar seu próprio canhão. Então o Zoro lança seu primeiro corte aéreo, como um canhão, pra atingir seu inimigo e vencer no final. Esse ataque é comumente conhecido como Itorio Sanjuroko Pondohu. Essa foi a primeira vez que o Zoro usou um ataque a longa distância como um sopro de ar cortante pra cortar o seu inimigo. Estilo Nove Espadas Contra a CP9, o Zoro teve que lutar contra o Kako, que não muito tempo atrás tinha comido a zona da girafa e ampliou ainda mais seus poderes de assassino. Nessa batalha, o Zoro teve como desenvolvimento ou power-up o estilo Kyutoryu ou Nove Espadas, Ashura. Um novo estilo de luta, onde ele cria a ilusão de ter três cabeças, seis braços e nove espadas. Com isso, ele lança um ataque muito poderoso capaz de derrotar o seu inimigo, sem dar qualquer chance pra que ele possa revidar. Não confunda esse estilo com só mais um dos ataques do Zoro. Na verdade, esse é um novo estilo, o estilo Nove Espadas, onde o Zoro realmente cria membros e espadas extras pra lançar diversos ataques diferentes ou variações, que ele nos mostra ao longo de toda a sua jornada. Nova Espada, Shusui. Ainda em Neslob, o Zoro acaba tendo que enfrentar o Shu, que é um dos capitães da marinha que tem o poder da ferrugem. Com isso, acaba sendo pego desprevenido e perde sua Yubashiri, ao ser dissolvida pela ferrugem do marinheiro. Já em Triller Bark, enquanto tinha apenas duas espadas, o Zoro foi obrigado a lutar contra o cadáver do Ryuma, que possui a sombra do Brook. Sua intenção nessa batalha era pegar a espada do samurai pra si, mas pra sua surpresa, essa espada nada mais era que uma Owazamono, ainda mais com uma lâmina negra permanente, a incrível Shusui. Após o duelo, Ryuma acaba sendo derrotado, afinal de contas a sua força se limitava à força da sombra do Brook naquele momento. Mesmo assim, ele não gostava da ideia de que seu corpo tivesse experimentado uma única derrota sequer, mesmo após já estar morto. Ao final da batalha, ele reconheceu o Zoro como um tremendo espadachim, e achou que a Shusui ficaria feliz com um novo mestre tão forte. Então o Zoro ganha a Shusui como seu novo power-up, e volta a ter três espadas mais uma vez. Agora com outra Owazamono, com lâmina negra permanente, dita ser tão resistente que se um dinossauro pisasse, ela não dobraria um único centímetro. Uma lâmina cuja maior característica é a sua dureza. E se você estiver gostando desse vídeo, já deixa aquele like e se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Aqui a gente tem uma playlist completa só falando sobre o Zoro, sobre o One Piece e vários outros animes. Se você quiser assistir, o link vai estar aparecendo no card aqui em cima para vocês. Aqui do armamento e observação. Durante o período de dois anos do timeskip, o Zoro acabou por engolir seu orgulho e implorou por treinamento para o Mihawk. O Zoro sabia que só assim poderia se tornar tão forte ou forte o suficiente, para no futuro conseguir desafiar o maior espadachim mais uma vez. Mas seu propósito não estava diretamente relacionado ao seu sonho. Ele queria se tornar mais forte para fazer o sonho do Luffy se realizar. E com isso, torna ele o rei dos piratas. Durante seu treinamento, ele aprendeu que deixar com que suas espadas se quebrem ou lasquem é uma vergonha para um espadachim. Então teve que aprender o haki do armamento coca para tornar suas lâminas negras e impedir que isso viesse a acontecer. Além de que, enquanto não aprendesse, não poderia beber saqui. Então foi a primeira coisa que ele deve ter aprendido para não ficar sem a sua cachaça. Prioridades, né? Não só isso, mas ele também aprendeu o haki da observação e evoluiu como um espadachim por completo. Inclusive todas as suas técnicas foram para outro nível. Após o timeskip, o Zoro ficou tão forte que não encontrou inimigos fortes o suficiente nem para fazer ele cansar. Se antes ele era levado até o limite em todas as suas batalhas e só vencia por um detalhe no final, após o timeskip ele praticamente nem suou para vencer seus principais inimigos. Sem contar que ainda ficou off durante todo o período do arco de Holy Cake e só viu a ter dificuldades na luta contra os Yonkou e o King. Até mesmo contra outras supernovas, ele foi capaz de vencer sem muitos problemas. Eu até já fiz um vídeo com todas as vezes que o Zoro humilhou ou solou seus inimigos em One Piece e o link vai estar no card aqui em cima para vocês. Nova espada e haki avançado. No início do arco de One, o Zoro mostrou proficiência até com uma faquinha de cortar pão, assim como aprendeu direitinho com o Mihawk lá no início do anime. Durante esse arco, o Zoro foi obrigado a trocar de espada quando teve a Shusui roubada e descobriu que ela é o tesouro nacional do país de One. Em troca de deixar essa espada no país, acabou recebendo a Emma com sua nova espada. Uma espada que só o Odin foi capaz de dominar, já que ela força o seu usuário a usar quantidades excessivas de haki e gera golpes desnecessariamente grandes. Se um espadachim normal tentasse utilizar essa espada, teria toda a sua energia drenada e seu corpo entraria em colapso imediatamente, o que significa que ela é uma espada extremamente difícil de ser dominada. Mas em compensação, após dominar e fazer ela aceitar seu novo mestre, o Zoro se tornaria ainda mais forte. Sem contar que ao dominar o seu poder, ele estaria indiretamente treinando o seu Hiwo, uma denominação do haki do armamento no país de One. Mas pra quem é de fora, acaba sendo uma forma avançada de usar o haki do armamento, já que o espadachim faz o seu haki fluir a uma curta distância da sua pele ou da sua espada, o que cria uma barreira mais resistente pra se defender ou atacar. A primeira vez que o Zoro utilizou a Emma, teve todo o haki do seu braço drenado. Ao mesmo tempo que cortou um penhasco inteiro, quando queria cortar apenas uma árvore. Mesmo assim, ele aceitou o desafio, já que após se acostumar com ela, se tornaria ainda mais forte. Ao usar essa espada, ele foi capaz de assustar Kaido e Big Mom com um ataque tão poderoso, que cortou o chifre gigantesco de Onigashima. Um ataque que se o Zoro não erra, poderia ter causado um dano absurdo, ou até uma nova cicatriz no Kaido. Não só isso, mas ele foi o único capaz de cortar as escamas do Kaido com essa espada, ferindo o Yonkou em sua forma dragão. Com sua evolução de poder, ele até se tornou forte o suficiente pra aguentar o ataque combinado mais forte do mundo de Kaido e Big Mom. Mesmo que por míseros segundos, que foi tempo suficiente pro Lao teleportar todo mundo pra longe do alcance desse ataque. Mesmo após isso, com todos os seus ossos quebrados, ele teve força o suficiente pra usar o seu estilo 9 espadas, agora com o poder ampliado pela adição da Emma, e com esse ataque foi capaz de aumentar a cicatriz que o Odin fez no Kaido, deixando uma nova cicatriz no Yonkou. Aqui nós vemos o quão forte o Zoro ficou com a adição da Emma em seu arsenal, um homem capaz de ferir a criatura mais forte do mundo. Mas não acaba por aqui. Mesmo fazendo tudo isso até esse momento, ele ainda não tinha conseguido dominar a Emma por completo com todo o seu potencial, algo que fará no futuro e se tornará ainda mais forte. Raque do Rei mais avançado. Mais tarde, o Zoro tem o seu merecido x1 contra um inimigo até então superior a ele, que pela primeira vez após o timeskip, fez o Zoro voltar às suas origens e lutar com todo o seu poder até o limite pra conseguir vencer só no final. Durante sua batalha contra o King, a Emma começou a atrapalhar, já que ainda não tinha aceitado o Zoro como seu mestre. Ela começou a liberar todo o seu poder e consequentemente teve que pegar mais haki do Zoro, o que fez com que ele quase morresse duas vezes durante sua batalha. Foi só quando o Zoro entendeu que a Emma o escolheu pra testar e fazer dele como seu novo usuário que percebeu ou lembrou o que aprendeu quando criança. Uma espada tem sua própria personalidade e o espadachim tem que dominar e fazê-la se submeter à sua vontade. Foi só nesse momento que ele percebeu que deveria fazer algo pra usar a Emma mesmo que ela sugue enormes quantidades de haki. Pra dominar essa espada, o Zoro teve que recorrer a um novo poder. Nesse caso, o despertar do seu haki do rei, que diferente do despertar que explode em uma área apagando todo mundo, acabou sendo usado extintivamente como meio de estabilizar sua espada. Ele acabou imbuindo esse haki em suas espadas e golpes, algo que o Luffy também aprendeu durante sua batalha contra o Kaidu. Com isso, raios negros começaram a sair das suas espadas. Não só isso, mas elas começaram a emitir uma espécie de chama, que posteriormente foi confirmada pelo Oda como sendo da coloração verde. Foi só depois desses dois power-ups que o Zoro conseguiu derrotar o King e vencer sua batalha. Mas algo que a gente deve entender é que mesmo imbuindo suas espadas com haki do armamento, o Hiwo, e revertindo tudo isso com haki do rei, ainda assim seu controle sobre a Emma não é total. O Zoro ainda precisa desenvolver um poder suficiente capaz de fazer com que ele possa usar o máximo do poder da sua espada de maneira natural, sem que tenha que se preocupar com o possível descontrole da espada. Foi só após essa vitória que o Zoro se denominou o rei do inferno. Evolução final. Lâminas negras permanentes. Com isso, nós vamos para um dos últimos power-ups que o Zoro ainda deve ter até o final de One Piece. Esse é transformar suas lâminas em lâminas negras permanentes ou Kokuto. Algo que só o lendário Samurai Ryuma e o Mihawk, o maior espadachim do mundo, conseguiram. Um feito que nem mesmo Roger, Relief ou Oden conseguiram. Quando ele chegar nesse nível, terá finalmente alcançado um poder capaz de rivalizar com o maior espadachim do mundo. Nesse momento, ele vai fazer isso não só com uma espada, mas com três delas de uma vez. Esse pode ser o momento onde ele vai se tornar um com as suas espadas, como se elas fossem parte do seu corpo ou uma extensão dele, onde o Zoro vai poder depositar o seu haki nelas, como se estivesse dentro do seu próprio corpo, e usar esse haki como uma reserva extra em suas batalhas. Segredo do olho. Tem também o segredo do olho do Zoro. E se é um treinamento, o olho só perdeu o olho mesmo. Se for treinamento, o Zoro pode ter algum novo poder quando abrir o olho, ou pode só parar de se auto-nerfar ao usar só uma visão ou a visão de um olho só. Pensamos isso porque o Relief também tem uma cicatriz no olho, assim como o Zoro, e ainda é um espadachim, o que faz a gente pensar que isso pode ser um treinamento específico para espadachins, algo que o Zoro ainda não está pronto para usar, mas que pode usar no futuro, quando abrir o seu olho. Haki do rei avançado. Agora que ele também despertou seu haki do rei, podemos contar que mais um dos power-ups finais será dominar o verdadeiro haki do rei avançado, já que o que a gente conhece hoje como haki do rei avançado, nada mais é que só revertir objetos com haki do rei. Muitas vezes, até objetos que já estão com a camada de haki do armamento são recobertos por haki do rei, o que faz a gente pensar que o haki do rei tem uma verdadeira forma avançada que não depende de outro haki. Se nós temos um haki da observação avançado, sendo um poder que só depende da evolução do haki da observação normal, ser desenvolvido até o ponto onde o usuário viu um pouco do futuro, o haki do armamento avançado, sendo um poder que só depende do desenvolvimento do haki do armamento normal, até o ponto que você pode revestir seu punho com haki a curta distância da sua pele, e até fazer esse haki entrar no corpo dos seus inimigos para destruir eles de dentro para fora, porque o haki do rei avançado seria diferente e dependeria de estar revestindo outros haki's. Minha aposta é que o verdadeiro haki do rei avançado ainda vai aparecer na obra, e o Shanks é quem vai nos mostrar esse poder, e como um novo usuário de haki do rei, o Zoro vai ser um dos poucos que também vai aprender esse poder. Então esses são todos os power-ups ou evoluções de poder do Zoro que ele teve em toda a sua jornada com uma espadachinha de One Piece e até os que ele ainda vai ter até o final da obra. Faltou alguma coisa? Ele ainda pode ter um outro poder que eu não citei? Será que ele ainda vai trocar de espadas? Eu quero saber a opinião de vocês, então já comentem aqui embaixo que eu vou estar vendo e vou estar dando um coraçãozinho para vocês. Como eu falei, a gente tem vários vídeos sobre o Zoro, sobre o One Piece e vários outros animes que vão estar aparecendo aqui na tela final. Já deixa aquele like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito, eu me despeço por aqui, um abraço e valeu!